E aí pessoal, beleza? RimaSulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulo HD. Tamo junto, é nóis, tomo bora lá reagir as batalhas do Dudu. Brabo demais, mano, muito brabo. Dudu amassando essa galera. Bravo demais, mano, muito brabo. Dudu rimamando. Hoje a resposta criativa. Pra você ter um pesadelo, porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho. Não que eu se vejo inimigo, nem seu amigo, então pode pá. Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar. Bravo demais, Dudu amassando essa galera. Segundo round na casa, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima. Uou, 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 uou. Tem para o joio do trigo, sabe que agora eu vou na pôles se derrota. Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota. Bravo demais, mano, Dudu rima demais, Dudu mamu. Se a HB esquecer do palco e eu tenho nele, na verdade vai precisar de uma vela. Uma, duas, três, parece aniversário que você está comemorando. E se no processo, na verdade fala de nacional, dentro do próximo ano. Não só, não, 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 não. Bravo demais, mano, Dudu mamu, muito, mano, muita resposta criativa, muita coisa pra esse live. Não é questão de eu exaltar, não é questão de você ser a menor. Pois enquanto você contigue, vivendo com o inimigo, mano, você vai me levar aqui só. Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo, já você vai ptk aqui pra vocês, eu não sou nada, a parada. É que enquanto vocês me veem como monstro, eu vou continuar mandando essa quebrada. Com possessão, no frio eu sou espectro, cê não me mapa, tô no FIFA e cê é espectador. Então, mano, é um fato, tudo passando de carreira e não me matou porque tava de quatro. Carmo, eu tô aqui no capital, mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental. Você tá possuído, amigo, o cara que te deu poder, foi o cara que fez foco comigo. Então, por isso que agora eu vou seguir um gama, o VK já avisou, eu faço isso aqui render, imagina então quando eu vou vender minha alma, hein, cê pode voltar, mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável, pois é tipo um quadro de basquiar, me mata, me revive, minha alma é neste mato. Perfeito, meu irmão, tá perfeito, muito flow e pode ir lá. Você disse que é professor e técnico, então você que me ensinou que valor não vale nada, não tenho preço. Bravo. É mais do que depressão, tipo depressão, sabe que depois da batalha a sua falha não é cheirar do banheiro. Parou que esse é replay da minha derrota, capa da replay tem que acontecer primeiro. Bravo demais, mano, eu gosto muito dessa batalha do Dudo vs Kabat, o clássico. Bravo demais, mano. Bravo demais, que uma maçã nesse áudio, mano. Vira o beat que eu sou o cristalheiro, o meu zagueiro derruba seu time inteiro, e sabe que eu vou derrubar seu corpo, sendo que mais seja irmão, é pacto de sangue, aqui a cada um com seu irmão, e ser pacto de gangue, tiro pra falar igual Bloods e Clips, o mundo do Dudo dominando, mano, todos os beats, vou acabar de ser valente seus kits, mas você não é um credito, te bota no peito com o beat, então, só volta pra esse beat é o beat, sabe, mas sabe que eu vou mudar a sua vida, porque hoje sempre eu acordei com a shit de vencer, igualzinho a beat no feat com o emicida. Ataque perfeito com muita diferença, mas eu gosto disso. Sabe que agora eu faço o beat e mando não é a fronteira, faz a linha emicida, cê lembra do rachite, pra te ajudar na batalha chama a rezadeira, vem a oita, agora clama, sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na coma, eu dominei essa desgrama, depois da derrota cê não chora, amigão me vanquenta e anda. O que é que é o que, que é o que, que que a, que que quer, que é por que que você tá rimando, falando que o cara é tão wiki, se toa uma batalha, eu ganho até duas vezes que eu tenho os anos. O que é que é bom, tá, mas você não reparou, que resposta de bosta, tudo tá com um bolso cheio de dinheiro, até me pisou. Então, mas só que isso é muito sorte, tô voltando pro meu nódico, é razão ser otário, falo que essa mina fazenda na minha mão, tô cheio de milhão, virei lá de fundiário. Bravo demais. Bravo demais. Você não entende que é que corre nas minhas artérias Você tá ligado, mano, que a dame prospera Só que eu tô respirando um ar de outra atmosfera Aê, o bagulho é louco, eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro Como você quer falar que já me ganhou na minha vida Sua mente tá no mínimo confundida Ava aí que eu ainda não acabei Tá querendo cortar pra cerebril, pois vão dizer que eu errei Mas aí, mano, você não entende como eu sei Eu sei, sei, eu sei até que o Sensei Sabe mais o que eu sei, sei Mas sabe que esse cara agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo tirar sua bandana De ninguém ensinei pro locais, então me chama de senpai Bravo demais Cenas lamentáveis, tudo mesmo sem voz Faz coisas inimagináveis Incomparáveis, tem coisas que pros MCs São apenas reparáveis Então, como é que você continua um legado Que nunca acabou, meu mano, você é escória Ah, o cara fala tudo pra caralho É porque você ainda tá lendo a minha história Ei, toda semana algo novo A gente pra frente do povo Fazendo todo o MC que usa a gente lá em 2014 de povo Olha aqui, né, pelo corrente no pescoço Né, pelo tênis no meu pé Né, pelo mar de monstro E nós que é o monte desse mar Você é só o Zé Mané Eu sou o Zé Mané Só que no mar, meu nome, eu tô nadando Cê quer falar de corrente, de boot Eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando Tá entendendo? Rap de verdade tá ligado que você não compartilha Isso pra mim não é nada Rasgar essa porra É dinheiro pra minha família Faço a rima pesada, bolada Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Cê falou que eu sei a sua história Engraçado Eu sei todos os seus pontos fracos Tá entendendo, aliado Tá estudado Tá jogado, inteligente Continua cantando monstro Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente Eu percebi, pô Cê sabe que eu nunca fujo do perigo Só encosto o Tissu Todo mundo me ama o livro Mas todos os atoram que riaram comigo Nunca mataram comigo de verdade Cê não sabe qual é a minha Pode conhecer meu ponto fraco Mas se você conhecesse de verdade Sabia que eu não teria Calma lá que você tá encostando em mim Só que rimando você não é eficaz Essa Tissu não é arte da que é racionais Essa é a fórmula mágica da paz Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco agora na sessão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Do teste do salto você não é a perfeição Eu não sou a perfeição, mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto Ei, cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom Mas eu perdi a minha paz pela fórmula Tá me obrigando aqui de fura moletom É uma resposta perfeita Só que rimando pra mim você é piada Cê não desmata É igual Flamengo, eu sou clube, nem moletom Hoje eu tô de regata Cê tá entendendo, é uma piada Na humildade, eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente Não é um mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora meu espírito santo, ele é Flamengo Lá em São Paulo, cê vira corintiano Ei, não tô entendendo Aham, só que rimando meu mano aqui você não viu Pega o Corinthians, pega o Flamengo Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil Aí é difícil, irmão Cê tá pegando a visão, mas eu nunca sou Flamengo É alvinheiro É desse jeito, eu ganhei com o Corinthians e mantigo o meu respeito Então liga pros seus amigos e pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima, tipo o Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei, não tem voz nessa casa Não tem mares, sem prédio, é um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimenta, eu corri e comprei o castelo Cê compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Ah, eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ah, ele tá pensando que é o Buzz Então poder, vai se fuder Você é um boneco Yeah Oh, 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 oh Soldier Cê não entende É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz, eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assistiu todo Eu fui infinito e avante Bravo demais, mano Dudu amassou nesse áudio Com muito flow Então rapaziada Que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelo apoio pelo Karen Rumo aos 600 mil inscritos Obrigado de coração Pelos 518 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal E meu solo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou